Olá, gurias e gurises, tudo bem? Rugas entre as sobrancelhas. É muito difícil de tratar. Eu recebo pedidos para falar sobre o assunto e falar como que eu consegui dar uma amenizada na minha linha de expressão que eu tinha assim, entre as sobrancelhas. Eu comentei isso em alguns vídeos anteriores. Vamos por partes, como eu costumo falar para as pessoas. O importante de tudo é prevenir a pele, cuidar muito bem dessa pele. No rosto, gente, regiões como entre as sobrancelhas, essa parte dos olhos, onde se formam os pés de galinha, nessa região dos lábios também. São regiões sensíveis que estão em constante movimento. E se essa pele não estiver bem cuidada, certamente rugas e linhas se formarem nessas regiões. E quando elas se formam, é muito difícil de tirar 100%. Tirar 100% somente com cremes. O ideal seria fazer um preenchimento local. Mas tem gente que prefere não preencher assim como eu. Eu não quero colocar preenchimento ali, então eu vou tentar correr atrás do prejuízo. Mas aí eu consegui uma diminuição nessa linha de expressão bem satisfatória. Ela era muito evidente, assim, bem nessa parte da testa. Eu tenho ela ainda ali, só que tá bem mais ralinha agora. Lembrando que o vídeo será somente meu relato e sobre a minha experiência. A massagem facial pra essa região, ela é muito simples e tem várias maneiras de fazer. Por exemplo, quando eu lavar meu rosto pela manhã ou pela noite, eu posso fazer movimentos assim, de dentro pra fora. E movimentos assim, gente. Só isso aqui já ajuda. 20 vezes do meio da testa pra fora, já vai ajudar. 20 vezes nesse sentido e 20 vezes nesse sentido. Isso aqui já dá uma bela diferença. Outra dica seria a massagem com a caneta Bic. Que quando eu postei o vídeo, muitas pessoas me julgaram, mas enfim, isso não tem importância. Mesmo assim, eu deixei o vídeo lá. Porque é sim uma técnica ótima. Porque a caneta Bic, gente, ela passa na pele, ela tem aqueles vinquinhos, né? Na estrutura dela. E aqueles vinquinhos que vão acelerar o processo de regeneração da pele. É uma dica extremamente válida. E eu faço sim essa massagem na minha pele. Uma vez na semana ou uma vez a cada 15 dias no máximo eu faço. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo. Outra dica que pra mim é indispensável seria o uso do Dermaroller. Eu sei que tem gente que não gosta de usar e não vai querer usar. Mas eu não tô dizendo que deve ser usado. É que pra mim, pra minha pele, eu acho que 60% da melhora eu devo ao uso do Dermaroller. Porque com o Dermaroller eu consigo acelerar ainda mais o processo de regeneração da pele. Eu posso trabalhar mais essa pele em locais específicos. Por exemplo, eu posso trabalhar mais em cima da minha linha de expressão. Ou então aqui no bigode chinês, sabe? Então eu posso pegar ponto do rosto e rolar com um pouco mais de pressão. Pra que, digamos, eu machuque a minha pele no momento da rolagem. E a minha pele venha a se regenerar melhor. Então pra mim o Dermaroller é indispensável. Tomar colagem depois dos 25 anos também faz parte. Porque protege a pele como um todo. E consequentemente regiões que estão em constante movimentos. Que, digamos assim, são mais frágeis. Serão beneficiadas. Eu tomo colágeno. Eu tomo colágeno em pó. Já fiz vídeo sobre ele. É o mesmo que eu passo no rosto. Então todos os dias eu tomo. E eu acho que me ajuda bastante. Não podemos esquecer também dos cremes anti-rugas. Cremes que são rejuvenescedores. Tudo que eu uso também contribui pra melhora dessa pele. Vitamina C. O creme biônico. Então tudo isso junto, né? Deixa a pele com um aspecto saudável. Mas aí, especificamente nesse lugarzinho, eu gosto muito de fazer assim. A noite quando eu vou dormir... Gente, já começou o barulho aqui na rua. Mas eu preciso terminar o vídeo. A noite quando eu for dormir, eu passo o meu creme biônico. Passo o meu serum. Tudo bonitinho. Todos os produtos que eu passo na pele, eu deixo um pouquinho acumulado na região da minha linha de expressão. Então, por exemplo, eu passei o meu serum no rosto, o meu soro de vitamina C. Beleza. Eu dei uma gotinha a mais nessa parte ali. Ficou branquinho, mas não tem problema. Aí eu venho com o meu creme biônico. Passo no rosto, normalmente. E também deixo um pouquinho mais acumulado nessa parte. Então assim, vai ficar um risquinho branco pra eu dormir? Vai. Mas não tem problema. E pra mim adianta muito. Então vocês viram que são técnicas, dicas, massagem. Contribui pra melhora da pele especificamente em regiões que tem linhas de expressão. Eu preciso terminar esse vídeo porque tem música e aí o YouTube pode tirar o meu vídeo do ar. Mas eu espero que eu tenha ajudado as pessoas. E eu peço desculpas pelo barulho. Tô meio que atropelando aqui nas palavras pra terminar esse vídeo logo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.